Música Dona Genesi e Maria da Conceição não se conhecem. Genesi tem 62 anos de idade e mora na cidade de Amorinópolis, na região sudoeste de Goiás. Desde outubro de 1979, Genesi procura pela filha mais velha, que foi levada por duas mulheres sem o consentimento dela e, na época, tinha apenas 17 anos. Desempregada, Maria da Conceição mora no setor leste Vila Nova, em Goiânia. Enquanto Genesi procura pela filha, Maria da Conceição procura pela mãe biológica. Maria da Conceição diz que foi adotada ainda criança. Ela diz ter nascido em dezembro de 1981, numa maternidade de Goiânia, mas só foi registrada em 1984, num cartório de Itaguatinga, no Distrito Federal. Antes de ser adotada pela família que a criou, Maria da Conceição diz que passou por duas famílias adotivas. Nesse vídeo, ela pede ajuda para localizar a mãe biológica e conta parte da história dela. Eu fui adotada por uma família que mora em Brasília, mora até hoje, meu pai já é falecido. O nome dele é João José Campelo, policial. Minha mãe é Maria de Lourdes Albuquerque, professora, para ver se alguém estiver ouvindo ou souber de alguma coisa. Esses são meus pais adotivos que me criaram. A minha mãe chama, o que eu me lembro, que ela chama Gisele Ribeiro Souza Silva ou Gisele Silva Ribeiro. Não tenho muitas recordações. Quando eu vi no cartãozinho da maternidade, Rosa. Ela me registrou como Jaquerina e Jennifer. Eu nasci aqui em Goiânia e fui parar em Brasília. Minha mãe me pegou para adoção quando eu tinha seis anos e aos dez ela me disse que eu era adotada, mas nunca me falaram da minha mãe verdadeira. Apesar da diferença nas datas de nascimento relatadas por Genesi e Maria da Conceição, as histórias das duas têm muitas semelhanças. Somente uma investigação científica, através do DNA, poderá esclarecer se Genesi e Maria da Conceição têm algum parentesco ou se são duas mulheres procurando por parentes biológicos. Casos assim estão sendo cadastrados pelos peritos do Laboratório de Biologia e DNA Forense, do Instituto de Criminalística de Goiás. O DNA de familiares de pessoas desaparecidas são comparados com o DNA de pessoas mortas ou que também procuram parentes. Os exames são feitos em equipamentos como esses aqui, que estão ajudando famílias a encontrar parentes desaparecidos e até a identificar corpos enterrados como indigentes. Parte desses equipamentos foi doada pelo FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos. A coordenadora do laboratório, Larissa, diz que em Goiás, 24 cadáveres enterrados como indigentes já foram identificados através de exames de DNA. Em vários casos, as famílias de pessoas mortas em Goiás foram localizadas em outros estados. A gente teve um caso que foi identificado na campanha nacional. A família veio, ela foi até o Distrito Federal no laboratório do DF. Ela procurava o seu familiar desaparecido desde 2011, né? Então, era um registro antigo de 2011. A mãe foi ali procurar e a gente possibilitou fazer a identificação de um cadáver que estava aqui na região do entorno, né? Ali na região de Lusiânia, de Padre Bernard. De um cadáver não identificado de 2011, né? Era ali na mesma região e a gente até então não tinha nenhuma possibilidade de fazer essa busca. E aí, com o Banco Nacional de Perfis Genéticos, a gente pôde fazer a identificação. Essa mãe tinha guardado um pedaço do cordão umbilical do filho e que também serviu para poder possibilitar essa identificação do cadáver. Como a investigação científica, através do DNA, funciona com base na comparação do perfil genético, a equipe do laboratório está procurando famílias de pessoas desaparecidas, como Genesi e Maria da Conceição, para aumentar as amostras a serem pesquisadas. Em todo o Brasil, já foram cadastradas, no banco de dados, amostras genéticas de mais de 6 mil familiares procurando parentes. Em Goiás, já tem quase 500 famílias cadastradas. Mas o número de pessoas procurando parentes pode ser ainda maior. Em todo o Brasil, já foram cadastrados quase 5.500 cadáveres que permanecem sem identificação. Como o Banco de Dados Genéticos de Goiás é conectado ao Banco de Outros Estados, é possível encontrar pessoas que estão desaparecidas ou até que foram enterradas sem identificação em todo o Brasil e até no exterior. A família deve, inicialmente, buscar as delegacias, a Polícia Civil e registrar a ocorrência. Então, a Polícia Civil vai fazer uma investigação inicial, uma apuração inicial, para saber se realmente aconteceu um desaparecimento ou a pessoa apenas saiu de casa por algum tempo. Depois de estabelecido que houve realmente o que se suspeita de um desaparecimento, essa família, aí sim, vai ser encaminhada para poder, depois de alguns dias, fazer essa coleta de perfis genéticos. Antes disso, essa identificação é feita pelos outros processos. Então, é um cadáver que seja encontrado e que vai para o IML, vai ser feita a coleta digital. Então, inicialmente, é o método mais simples que é feito, que seria a papiloscopia digital. Depois, a questão da antropologia forense, que tem a odontologia legal também, que é radiografias de arcada dentária, raio-x de alguma cirurgia pregressa. Isso também pode identificar a pessoa. E o método mais complexo, que seria o de DNA, ele é feito, posteriormente, quando nenhum dos métodos mais simples, eles têm resultado. O Banco de Dados Genéticos da Polícia Técnico-Científica de Goiás começou a funcionar em 2015. Atualmente, existem quase 600 casos de cadáveres não identificados aqui no estado de Goiás, em que as amostras estão registradas aqui. E quase 500 amostras de familiares que estão procurando por parentes desaparecidos. O sistema é interligado. Isso significa que uma família aqui de Goiás, que está procurando um parente desaparecido, e que deixar a amostra aqui, pode encontrar esse parente em outro estado, por exemplo. E é feita uma intensificação, está sendo feita uma campanha, justamente para aumentar esse banco de dados. E a Larissa vai até explicar para a gente como uma pessoa, uma família, que tem um ente desaparecido, pode participar dessa pesquisa e dessa campanha. É importante que o familiar entre em contato com o telefone disponibilizado. Ele tem atendimento via WhatsApp, para que a gente possa conversar e agendar a coleta do material biológico. Para que a gente possa fazer a coleta na cidade mais próxima da residência também. E ver quais são os parentes que a gente vai coletar, conversar sobre o caso, para ver a gente poder realizar o exame aqui. E tem um detalhe também, que muitas vezes, muitas famílias guardaram aqui, um pedacinho de um cordão umbilical, um dente de leite, uma escova de dente, tudo isso serve para vocês investigarem. Exatamente. Então é importante que o familiar, quando vier fazer a coleta, se ele tiver esse objeto guardado, ele traga esse objeto, né, num saquinho de papel, num saquinho de plástico, sem muito contato, para que a gente possa fazer o exame aqui e também incluir nessa base de dados. Então isso significa que, fazendo análise, ou seja, amostra de material genético, de familiares, ou até mesmo desses objetos, joga no banco de dados. Se essa pessoa estiver cadastrada em outro estado, seja como cadáver ou pessoa desaparecida, vocês vão fazer esse cruzamento. Exatamente. Então o cruzamento é feito de forma automática, a gente tem um software, pessoas altamente capacitadas para poder fazer essa análise e identificar essas pessoas. E para aumentar o sucesso desse projeto, é preciso aumentar o número de amostras aqui a serem analisadas. Exatamente. Então o objetivo do laboratório, o objetivo da Polícia Técnico-Científica e o objetivo do Ministério da Justiça, porque esse é um trabalho de todo o que está sendo feito nacionalmente, junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, para que a gente possa aumentar o número de perfis, não só aqui no estado de Goiás, mas no Brasil inteiro e possibilitar a identificação dessas pessoas. Os peritos que trabalham no Laboratório de Biologia e DNA Forense do Instituto de Criminalística de Goiás acreditam que, ao aumentar o número de amostras de pessoas que procuram parentes vivos ou mortos, muitas histórias seriam esclarecidas. Casos como o da dona Genesi, que há mais de 40 anos procura pela filha mais velha. A filha da dona Genesi nasceu no dia 9 de outubro de 1979, num hospital que funcionava no centro de Goiânia. A única prova que ela tem da filha é o cartão do hospital. A família de Genesi até localizou as duas mulheres que teriam levado a menina, mas apesar de confirmar o caso, elas não se lembram para quem entregaram a filha de Genesi. A filha caçula de Genesi é quem está ajudando a mãe a montar esse quebra-cabeças, que pode ajudar a localizar a menina, que hoje está com 42 anos de idade. Eu estou procurando a minha irmã, que nasceu em Goiânia, em 1979, lá no hospital Santa Luísa. Ela foi tirada da minha mãe. Quando ela saiu do hospital, ela chegou na casa da tia Conceição, enquanto ela lavava as roupinhas da neném, que ela tinha trocado, chegaram duas mulheres lá e meu avô, e a minha tia pegou a criança e entregou para essas duas mulheres. E, recentemente, eu descobri quem foram as duas pessoas que foram lá na casa da tia Conceição e buscou. Eu fui na casa da pessoa, ela fugiu de carro, ela não quis me atender, e ela alega que tem síndrome do pânico, e essa pessoa tem síndrome do pânico e fugiu de carro para não me atender. Ela disse que não lembra onde deixou, e é isso aí, eu estou procura da minha irmã. Diante de tantas histórias de famílias procurando por parentes desaparecidos, a internet tem ajudado, principalmente as mães, a trocarem informações. Nas redes sociais, várias páginas como essas foram criadas para ajudar mães a encontrar os filhos biológicos. E o desaparecimento de parentes acabou virando um negócio. Várias empresas estão montando banco de dados genéticos para investigar os ancestrais e parentes desaparecidos. Os kits para coleta de material podem ser adquiridos facilmente pela internet. As empresas, nesse segmento, se multiplicam nas redes sociais. Foi em uma dessas páginas que a Tatiele chegou até a Roberta, que tem 40 anos. Roberta e Dona Genesi chegaram a fazer exames de DNA, mas deu negativo. Roberta continua procurando pela mãe biológica e acredita que a divulgação da história pode ajudá-la nessa procura. A família que a criou se recusa a fornecer informações. Eu procuro pela minha mãe biológica já tem mais de 20 anos. E tudo começou ali no setor Pernodovico, na rua 1010, em 1981. Eu sei que meu pai era um motorista de ônibus, chamava Paulo Francisco. Teve um caso, um relacionamento fora. E eu sou fruto desse relacionamento. E eu procuro pela minha mãe. A mãe já falou que ela é de Cuiabá, já falou que ela é de Minas, mas nada comprovado. Então, os dados que eu tenho dela é muito pouco. De acordo com esse delegado da Polícia Civil de Goiás, por trás de muitos desaparecimentos estão o uso de drogas e os problemas mentais. Em todo o estado, cerca de 1.600 pessoas são procuradas pelas famílias. A Polícia Civil do Estado de Goiás tem em sua estrutura um grupo de investigação de pessoas desaparecidas. E a gente trabalha em conjunto, tanto com o Instituto de Identificação, quanto com o Laboratório de Pesquisa de DNA do Instituto de Criminalística. Traçar um perfil de pessoas desaparecidas, a gente consta aí com todo tipo de pessoas. O maior número de desaparecimentos se trata de pessoas com problemas mentais e que muitas vezes saem de sua residência e não conseguem retornar e passam a viver na rua, na condição de morador de rua. Passados tantos anos, o que pessoas como Roberta, Genesi, Tatiele e tantas outras querem é localizar as famílias biológicas e assim montar o quebra-cabeças envolvendo o passado delas. Que vocês possam me ajudar a encontrar minha mãe, entendeu? Porque eu quero muito conhecer ela, muito mesmo conhecer. É saber de onde eu vim, aonde eu nasci. Meu sonho é conhecer minha mãe biológica. E aí Legenda Adriana Zanotto